Me conduz, ela que serve como um combustível para eu seguir em frente. Carrego Nossa Senhora não só como imagem, mas no meu coração também. Ela fala comigo. Ela me emociona, ela me toca, eu me sinto protegida. É bom falar com Deus a partir de um rosto de mulher. Ela é a grande mãe do Brasil. O Brasil começou a se entender como um país em torno dela. Nunca podia imaginar que Romaria fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu acredito que ela seja uma das músicas mais importantes na minha história. É muito especial. É como se fosse uma prece. Toca e pira, pira fora a nossa Senhora de Aparecida Sem música não há religião. Sem música não há Deus. É de sonho e de pó É de sonho e de pó O destino e de pó Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida Dessa vida Dessa vida Cumprida Cumprida A só Cumprida 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 A minha vida, a minha vida, a minha vida. A minha vida, a minha vida. A minha vida, a minha vida. A minha vida.